Vocês costumam lavar o fogão de vocês com o que? Com isso aqui, ó. Peraí. Ou com isso daqui. Esse, veja. Ó, que já tem a marquinha aqui, né? Do fogão. Eu boto esse daqui. Mais uma vez eu botei esse daqui. E eu também gostei. Mas, vamos pelo certo, né? Vou botar esse daqui. O que é, Mirela? Ó, sujo não. Tá se amostrando. Olha. Eu faço assim, ó. Vou jogando por aqui. Pra poder limpar. Pronto. Depois eu passo a bucha. Eu ia lavar os pratos. Mas também vou lavar o fogão, né? Que hoje é sábado. É dia de lavar fogão. Vai do levo, vai do levo.